Olá amigos do YouTube, pois é gente, mercadoriazinha da China, acredito que seja estaçãozinha meteorológica, eu não considero uma estação meteorológica, mas é vendida desse jeito, né? Eu considero uma estação meteorológica quando tem vários e vários instrumentos aí de medição, né? Anemômetro, acho que pluviômetro, barômetro e tal, isso daqui não tem nada disso, mas realmente é um pouquinho melhorzinha dos que as que eu já comprei, eu já tive de barômetro, foi bem salgado o preço, mas ela simplesmente enferrujou por dentro muito rápido e me desanimou um pouco dessas, de pagar mais aí por essas estaçõezinhas aí, que eu adoro estaçãozinha meteorológica, não é mais, vamos abrir então, eu não sei se eu vou ter pilha suficiente para testar elas, tomara que dê, tomara que dê para testar, olha veio com papelzinho bolha, que é bom, ela é muito bonitinha gente, o zapo vem funcionando, olha veio com papel bolha, tá difícil eu receber produto com papel bolha, viu? Tem esse cuidado aí do pessoal da China, tá difícil, parabéns o vendedor pelo cuidado aí, agora vamos ver como é que abre a caixinha, Ah, é aqui gente, eu abri pelo lugar errado, é aqui, a caixa se desmonta toda, que doideira, olha papel bolha também nos... É interessante, tem que tirar essa película aqui, olha eu confesso que eu esperava uma coisa deste tamanho, é bem pequenininha, mas ele marca, ele, o vendedor marcou a, como é que se diz, olha ela aparece, toda riscada, detonada, mas geralmente são películas, né? Deixa eu ver, é, são películas, gente, olha, é uma película, você olha assim, parece que está toda riscada, feia, né? Agora sim, novinha, é, botõezinhos, vou ter que ler manual, ixi, eu não vou ter bateria suficiente, que peninha, poxa vida, É, vai mais bateria do que eu pensava, deixa eu ver o que que eu posso fazer aí, por causa de uma mísera bateria, gente, será que eu não tenho? Ah, bom, vamos colocar primeiro a pilha aqui, e depois eu, eu penso aí, se eu procurar alguma outra bateria aí, Qualquer coisa eu vou tirar de um, de um, é, de algum reloginho meu, nossa, é muita bateria, gente, eu não esperava, Se fosse tanta bateria assim, bom, é até bom que vai acabar durando bastante, né? Olha, que bonitona, também tem isso, né? Aqui tem, ó, lugarzinho que é pra, ó, pra apoiar, bem legal, Deixa eu ver, ah, tá, ele faz um, pra cá faz um clique também ou não? Não, não faz, então, acho que é assim, Olha, muito legal, muito bonita mesmo, Aqui tá 20 graus, não 22, mas, Ela veio, eu, eu, Peguei ela aí, tive que ir no mercado, Então, Esperar daqui a pouquinho pra ver se passa, né? Se melhora, algumas, É, incrível, incrível, Realmente ela funciona aqui, Que doideira, olha, máxima, mínima, Funciona mesmo, gente, Interessante, Olha lá, Então, é por aqui, Muito interessante isso, Não imaginava, pelo preço, Aqui, né, Quer dizer, eu comprei na China, Foi bem mais barato do que aqui, né, gente? Então, tem isso também, Deixa eu ver, Ah, Puxa vida, Será que eu vou fazer uma gambiarra aqui, gente? Vou ver se ela funciona com uma pilha só, Tem que tá fazendo a gambiarrezinha aí, Quem sabe, Deixa eu pegar, Deixa eu pegar o, O, Jacarezinho, Tô fazendo isso só pra testar, tá, gente? Não é pra você fazer isso, não, Provavelmente não vai funcionar, Mas, Tentar a gente tenta, Ah, deixa eu ver, Deixa eu ver, Deixa eu ver, Peraí, Não, Não, não vai, não vai não, Vou ter que tirar pilha de outro, De outra coisa aí, Deixa eu ver se eu acho, Deixa eu ver se ela tem até uma, Ah, tá, Dá pra deixar, Ela meio que assim, Mas, Mas, O legal aqui também, É que os números são bem visíveis, Tá, gente? Olha, Ultimamente tá vindo aí, Coisa tá complicada, gente, Você nem enxerga os números, Ultimamente tá complicada, Essa luzinha, Muito legal, Essa luzinha fica muito bonita mesmo, Deixa eu só testar o negocinho dela, Gente, Peraí, Deixa eu ver se eu acho, Eu acho que eu tinha uma pilha, Mas vazou, Poxa vida, Deixa eu ver aqui, Ah, Aqui não tem, Deixa eu olhar aqui, Gente, Peraí, Eu vou ter que tirar pilha de outro lugar, Deixa eu olhar aqui, Gente, Desculpa a demora, Gente, Peraí, Ah, Tô bobeando, Controle remoto, Deixa eu pegar o controle remoto, Bobeando, Não, Controle remoto não é, Fica palito, Deixa eu ver o outro, Ah, A minha filha palito, Ah, Graças ao controle remoto, Vamos poder testar, 22 ainda não tá abaixando, Mas, Tem gente falando aí, Que ela dá, Ah, Agora sim, Tem gente, 21.6, Olha lá, Na hora, Gente, Muito legal, E, 164, Tem gente falando, Que ela tá dando diferença, Realmente, Ah, Dos graus aí, Meio, Dos graus, Meio padrão aí, Né, E, Deixa eu ver só uma coisa, Gente, Deixa eu pegar o outro, Coisinha aqui, Tá tudo 20 graus, Todos os lugares, Tá marcando 20 graus, Deixa essa daqui um pouquinho, Tô deixando uma perto, Mas, Tem que esperar bastante, Pra climatizar, Essas coisas, Né, Mas, O importante é que tá funcionando, Gente, Bem legal, Muito legal mesmo, Olha, 21.6, Se eu, Segurar aqui, Provavelmente, Ela vai, É, Aumentar, É, O diferencial, Dessa, Da, Da, Da outra, Né, Isso daqui, Eu tô deixando, Só pra ver se vai aumentar, A temperatura, Pra se igualar com ela, Então, O diferencial, É, Dessa, E de outras aí, Que eu tive, É que ela, É, Marca a umidade, Relativa do ar, Né, E fora de casa também, E outras acabam, Que eu tive, Acabam não marcando, Ó, É muito bonitinha, Gente, Muito bonitinha mesmo, Então aqui, É dentro de casa, Ah, E aqui é fora de casa, Tinha que tá escrito, Indoor, Né, Indoor, Outdoor, Mas não tá escrito, Mas tem, É, Uns coqueirinhos aqui, Né, Bonitinhos, Ó, Tem uns coqueirinhos, Aí bonitinhos, E aqui a casinha, Pra você ver, Que tá dentro da casinha, Bem legal, Muito bonitinha mesmo, Deixa eu ver aqui, Ah, Olha lá, Assim, Assim, Se regula, A hora, Bem legal, Bem legal mesmo, Provavelmente, Alarme, Hora regulada, Tá tudo, Certinho, É, Tá tudo certinho, Bem bonitinho, Mesmo, Funcionando direitinho, Não, Não sei, É, O pessoal, É, Fala que isso daqui, Pega 100 metros, Não sei o que, Não é assim não, Tá gente, A história não é assim não, Viu, Pega, Uns 10 metros, Aí no máximo, 8 metros, Tá, Não é esse, Milagre todo que falam não, Mas que bom, Veio tudo funcionando, Bonitinho, Agora é, Testar aí, E, Ué, Nos sites da China, Gente, Se encontra por menos da metade do preço, Do que aqui no Brasil, Mas tem aquele, Se é velho problema, Você pode ser taxado, Pegar imposto, Às vezes não vem, Tem vendedor que tá mandando, Código de rastreio que não existe, Daí você fica complicado pra conseguir pegar, Um rapaz do correio, Diz que eles não entregam, Seu número de rastreio, Então é uma complicação, É, É, É aquilo, Você paga mais caro, Aqui no Brasil paga, Mas você tem uma garantia, A mais de receber, Nada é garantido, Mas é, Mais fácil você receber, Do que comprar direto de lá, Então é isso aí amigos, Ficou um unboxing aí, Deixa um likezinho, Pra ajudar o canal, Se inscrevam no canal, Depois de inscritos, Você clica no sininho, Ao lado do ventiladores, E receber, Todas as notificações do canal, Pra receber novos vídeos, Compartilhe o vídeo, Nas redes sociais, WhatsApp, Facebook, Então é isso aí amigos, E até mais!